Eu vou ensinar a fazer muda de alecrim Tem dois meios Um é por estaca É um simples galho Assim Demora muito pra pegar E tem outro meio Assim Pegar um copinho Cheio de terra E pegar o galho da planta E colocar dentro do copo E encher de terra E o da estaca é simples também Só cavocar Botar a estaquinha E apertar bem com a terra Assim é mais garantido que vai enraizar Aqui é só irrigar bem que também pega Isso aí